Música Música Ladies and gentlemen Música Então galera aqui quem fala é o Inscrem do Curso Mod E hoje vocês vão ver uma série que eu pensei na semana pra fazer Pra o canal não ficar tão parado e ela vai se chamar Nonsense Que pelo título vai perceber Que nada vai fazer sentido Então confira ai o primeiro episódio Música 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 Nonsense Para a melhor qualidade escolha Resolução 4K Ou Full HD Resolução O que? Eu não entendo espanhol Eu não estou falando espanhol Eu estou falando português Sai daqui Isso daqui é um canal em português Porra Pronto agora me levei do dono do canal SMovies Que? Cara mandei tu cala a boca Cara olha Se tu não cala a boca tu vai morrer Se tu não cala a boca tu vai morrer Provavelmente tu não entende nada que estou falando cara Eu sei tu não entende Spanish Como você disse que na verdade é português So Shut up Madafoca Tá bom Agora não vai ter mais esse dono do canal SMovies Atrapalhando ai Mas então provavelmente tu não entende inglês Eu vou traduzir o que ele falou Ele falou pra se tu Quiser uma qualidade melhor do vídeo Tu escolher a resolução 4K Ou a resolução Full HD Que seria o 1080p Mas então Olhem a mágica do 4K cara Olha isso Olha essa imagem cara Olha que perfeição Nossa cara olha isso Olha Olha cara Tá vendo Nossa Cara olha a perfeição disso É Olha Você tá vendo pixels Eu não tô vendo Eu acho que eu Então vamos pra Fucking nonsense history Não é o melhor de todos nós sabemos O quanto antes do fim do ano passado A tarde inteira de uma pessoa É o melhor do mundo E a gente não pode se transformar num dia E o melhor de tudo O mais rápido do mundo de hoje é tão ruim Assim que a empresa não tem nada para comer Ir dormir na sua casa Em comunicado oficial do estado do Paraná É o melhor do mundo do futebol E a sua família que a gente não tem como não É o melhor de tudo O mais importante E a primeira coisa a fazer a diferença É um dos maiores nomes do partido no poder A mais de uma forma que o Brasil Comentações Um dos maiores tempos Mais de uma forma de emissão Mele para ser uma espécieira E da mesma coisa Comentações E comentações Comentações Legenda por Sônia Ruberti